O que é pra eu falar? Tô bonita? Vamos lá. Como eu entrei em contato com a companhia? Carnaval de rua de São Paulo... Eu olho pra câmera, né? Elas estão atornando. Tá bom. Carnaval de rua de São Paulo, 2017... 2018, Carnaval de São Paulo de 2018. Encontrei uma amiga que eu conheci assim, na vida, entendeu? Amiga do meu primo, um dia a gente trocou uma ideia, coisa e tal. Daí eu estava no Carnaval, sozinha. Ela falou, Amanda, eu falei, Carol, papo vai, papo vem. Você faz teatro, não faz? Eu falei, faz. Ela falou, meu, tô fazendo parte de uma companhia. Você vai delirar, cara. Você precisa conhecer o Rafael, que é meu amigo, que é meu diretor. Eu vou te apresentar pra ele, que a ideia vai bater. Eu falei, é? Jura? Que delícia! Enfim, me apresentou o Rafael no mesmo dia. Cordão cheiroso. Bloco da Lapa. Transamos as ideias. Nos curtimos muito. O Rafael falou, vai essa semana em casa. Quero que você leia o texto. Veja se você gosta. Se você gostar, bora. Aí eu fui, eu gostei e, ó, tô aqui. De repente. A ida pra Curitiba, cara. Eu acho que foi uma das experiências mais malucas e fascinantes da minha vida. Assim, porque a gente gestou, gestou esse projeto junto e, de repente, ele nasceu nas eleições do ano passado, que já foi completamente significativo e simbólico. E aí a gente vai pra Curitiba. Levar essa ideia pra outros lugares, pra outras pessoas. Então, quanto atriz, eu entendi tanto mais coisas, sabe? Uma porque o grupo ficava completamente unido todos os dias e, afetivamente, a gente cria laços e a confiança aumenta, né? Então, assim, enquanto atriz, eu já senti que o grupo tinha uma harmonia não tão alcançada até a ida de Curitiba e lá a gente conseguiu firmar bem esses laços. e acho que o que importa mais ainda é a percepção que eu tive em relação à peça por ter apresentado em Curitiba, pras pessoas de Curitiba, a recepção do público, o nosso jogo de cintura nesses novos espaços e lugares. A consciência política que a gente levava e que, de repente, atravessava uma energia de Curitiba, então eu acho que a gente foi tendo uma consciência maior, sabe? De tudo, tudo que englobava e tudo que engloba a presença e o hirto manifesto que é Quora Primavera. A outra é? Do Lula. A da Vigília do Lula. Ah, Vigília do Lula. É histórico, né? Assim, é com muito orgulho que eu me lembro da ida pra lá, porque como ser pensante, cidadã, quanto artista e a mim, a política é a arte, a arte é política, eu gosto muito de política, não há o que dizer. Estar lá um ano, fazia o Lula preso há um ano e celebrar isso, e o Lula ouvir nossa voz é uma coisa que não tem... por tudo que representa, né, cara? A Vigília, as pessoas que estavam lá há muito tempo, aquela energia é uma coisa que não dá pra se dizer, faltam palavras, assim, de fato. Mas tá na história da Santa Cia, tá na história de todos os artistas que compuseram aquele momento. Finito? A Vigília do Lula. A Vigília do Lula é um programa de acabegem pelas pessoas que realmente ensinam. Não pessoal, 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 pessoal! Amém.